E aí Eu não peguei na... Veio que é o começo. Veio que é o mesmo feito agora. E depois eu peguei aqui. Isso aí eu também. Tá vendo? Ok. E aí? É às vezes tem que ter muito o mesmo tempo. Obrigado. 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 Ok, está funcionando. Estou stopindo a streaming.